Você é uma pessoa polêmica? Oi? Você é uma pessoa polêmica? Você extingue a polêmica ou acontece naturalmente? Acontece naturalmente. Te persegue? A polêmica te persegue? A polêmica... Não, eu acho que, assim... É... Tem uma linha tênue entre, tipo, você ser polêmica e as pessoas sensacionalizarem muitas coisas pra te polemizar também. Porque tem situações grandes que realmente viram polêmicas e tem coisas, assim, que são tão pequenas, mas que as pessoas tornam um furacão, entendeu? Então, assim, não acho que eu sou polêmica, mas talvez eu seja uma figura que dê uma audiência, então as pessoas gostem disso. Isso nunca te incomodou, não? Tipo, assim, tu tá... Pô, tu chega num lugar. Eu falo por mim, por ter sido uma figura pública e tal, e as pessoas me conhecerem, muitas pessoas me conhecerem, com certeza contigo é muita gente que te conhece. E tu chega num lugar e as pessoas ficam te olhando. Mano, o que ela vai fazer agora? O que vai acontecer? Tu nunca parou e pensou, tipo, assim... Caralho, se eu fizer alguma coisa aqui, alguém vai falar, ou vai filmar, ou vai tirar foto. Ah, sim, isso é um... Ou tu passou a ter depois das polêmicas. Eu, na verdade, eu não gosto de perder a minha autenticidade, nem a minha naturalidade, por medo. Então, quando eu percebo que isso tá me deixando com medo, eu quero não estar nesse ambiente. Então, eu não estaria num lugar em que eu não me sentisse confortável por medo, sabe, do que estão olhando ou fazendo. Sim. É, então, quando eu comecei a perceber, não em relação a isso de polêmicas, mas que as pessoas me reconheciam nos lugares, eu vi isso como uma coisa boa, significava que o meu trabalho tava expandindo e que eu tava me vendo... Pediu pra tirar foto contigo? Muito, eu acho o máximo... E autógrafo, tu já deu? Menino, eu dei autógrafo. Mas eu vou te falar, o que que escreve pra uma pessoa que dá autógrafo? Eu não sei o que falar. Uma vez eu dei autógrafo também, eu falei... Autógrafo é uma coisa mais antiga. Não, eu dei autógrafo. No mundo moderno é foto, né? É, pois é. Nem sei escrever mais. Acho que é foto, né? Só sei digitar. Só digitar. Não, teve um evento de blogueiragem, assim, tal, que a mãe chegou assim, Rafa, pelo amor de Deus, a minha filha é muito tafã, e a menina, tipo assim, tinha 10 anos. Caralho. E ela tava com um caderninho, eu disse, Rafa, por favor. Ai, meu Deus, o que eu escrevi com essa menina? Aí, meu Deus, quando ele tinha 10 anos, eu tava no show da Edfix. E daí eu falei, meu Deus, o que que eu vou escrever e tal? Eu não lembro o que eu escrevi, mas tomara que essa menina guarde. Porque eu falei, eu acho que eu devo ter ter dado um delay, assim, de Deus, o que que eu escrevo, e a menina ficou lá esperando, mas eu não lembro o que que eu escrevi. Mas eu falei, tomara que não me peçam de novo, porque, né? Melhor não, melhor só foto mesmo. Mas eu adoro encontrar a galera que me segue, são muito carinhosos comigo, falam, tipo, Rafa, tu é a mesma coisa pessoalmente. Não tô nem falando só de aparência. Do jeito que eu falo aqui com vocês, eu vou falar com o seguidor que me encontrar na rua. E isso é muito legal, sabe? Porque eles veem de verdade que eles estão acompanhando, né? Claro que uma fração disso, mas quando a gente se conhece pessoalmente, é uma troca muito bacana.